Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vim aqui fazer mais esse vídeo e assim está ficando, ó, o portão, pessoal, ó. Eu vim aqui compartilhar com vocês mais um pouquinho do trabalho do meu esposo, ok? Porque daí depois eu vou estar fazendo um outro vídeo quando esse portão estiver todo finalizado. E assim, ó, depois do encaixe lá que eu mostrei, é, da fechadura que ele abriu, agora estou mostrando mais um pouquinho do trabalho dele, ó. Ok, pessoal? Aqui está a Balbino, está o meu esposo ali. Ele vai mexer com a solda agora, né? Agora é mais o trabalho de soldar, né, Leonardo? É, solda. Olha o trabalho de soldar. Eu morro de medo da máquina de solda, pessoal. Vou pontear, pontear o... Não tem perigo de espirrar a solda em mim, não, né? Ele está cortado já na medida aqui, ó. Olha lá. Cortadinho medido. Agora ele está ponteando aqui. Isso aí. E eu estou aqui só de olho, mas quando ele começar a soldar eu vou ter que tampar o olho, porque eu morro de medo. Não usa nenhuma... A máscara, Leonardo? Para pontear, não. Não? Não. Eu estou de olho fechado já, né? Estou de olho fechado. Só filmando aqui, estou segurando o celular. Morro de medo desses... Desses coisinhas aí. Estou te filmando, Leonardo. Com o olho fechado. Estou de olho fechado. Nossa, que medo, meu Deus. Falta alguns detalhes, né? No portãozinho, né, Lamar? Falta alguns detalhes, né? Mas eu vou estar vindo filmar mais, pessoal, para vocês. Né? Vou tirar mais uma. Mais um vídeo aí para o meu canal. Olha só. Aos poucos, o portãozinho vai ganhando as formas, né? Aqui está ele, pessoal. É uma pequena oficina aqui, né? Que ele improvisou aqui. E além dele trabalhar assim, né, pessoal? Já tem um vídeo dele aí no canal aí, que ele gosta muito de fazer artesanato. A gente está querendo também trazer uns vídeos aí para o canal aí de artesanato em madeiras. Né, Lamar? É. É isso aí. É isso aí, né, Lamar? É isso aí. Olha lá. Esse já fica mais... Aos poucos, o portão vai ganhando forma, né? E daí, aí, Lamar, esse espaço aqui vai ser tudo preenchido com essas varrinhas aí? Vai. Ah, ele vai preencher tudo. Olha, vai ficar lindo, hein? Tá bom. Já está lindo, olha, pessoal. Olha, deixa eu chegar um pouquinho. Pera aí, Lamar. Olha, pessoal, como que está ficando, olha. Viu, pessoal? Vai ficar muito bonito esse portão, hein? Chique no último. Agora, essa parte aqui, eu fecho o olho para não ver essas... Com um pouquinho de medo. Então, esse vídeo, né, está dando continuidade no portão. E depois desse, eu vou estar vindo com outro vídeo, né? Quando o portão estiver para ser entregue para a cliente, né? Vou ver um pouquinho mais para cá. Cuidado aí. Eita! Aconteceu um probleminha ali, pessoal? Vai ter que fazer o quê, Lamar? Não, tem que ajustar, só ajustar o metalão aqui. Ah, só tirar um pouquinho, né? Porque... Ficou meio grande. É, ficou um pouquinho grande. Ele vai estar tirando aqui. Não é, Lamar? Isso. Isso. Ai, meu Deus. Tchau. 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 Pronto Parei um pouquinho aqui Mas voltamos Voltamos Com o vídeo Né Tá dando uns ajustes aqui Uns pequenos ajustes Mas Um pouquinho de barulho E é isso aí pessoal E assim Assim se faz Um cortãozinho É Pode soldar Isso Soldando Ali está ele Serralheiro E é mais um vídeo Para o meu canal Pessoal E assim vai indo aqui Pessoal E assim vai indo aqui Pronto E assim está Terminando Né Aos poucos vai ganhando forma O portão Já está quase terminando De pontilhar E é isso aí pessoal Está pontilhando aqui Sim Sim Começa Nossa Amor do meu Desses países E é já que eu volto E é já que eu volto aqui pessoal Mostrando aqui Bom Eu vou esperar Eu vou esperar Né É que o vídeo Já está com quase Vai dar uns 10 minutos de vídeo Mas É bom né Para estar Mostrando direitinho Como está ficando aqui O portão Ele está Finalizando aqui Terminando de pontilhar Né Depois eu vou estar fazendo É quando esse portão Você colocar lá Leonardo Eu vou pedir para você Tirar uma foto Lá Na casa da cliente Né Como ficou lá também Né Para estar mostrando Para eles Para todos Terem uma noção Assim Bem Como que Vai ficar ele É Colocado Olha pessoal Assim ficou Foi tudo pontilhado Agora ele vai reforçar A solda Né Ele vai estar Reforçando a solda Dar alguns acabamentos Aqui E passar Uma tinta Né No caso Ele vai passar Uns arcão Né Para proteger Né E depois É a cliente Que vai Estar passando A tinta Para O gosto dela Né E assim Ficou Todo aqui Ó O detalhe Todo pontilhado Né Leonardo E é isso aí Pessoal Eu vou aqui Mostrar para vocês Né Agora Quando ele colocar O portão Lá Vou pedir Para ele tirar Uma foto Né E a hora Que ele terminar Mesmo Vou estar Vindo fazer Outro Vídeo Né Mais um Vídeo Desse Pequeno Portãozinho Social Ok Eu agradeço A todos Que tenham Assistido Meus Vídeos Né Estamos juntos Nessa luta Aí Tchau Tchau E até O próximo Vídeo Tchau Tchau